Pessoal, vamos falar sobre o Telegram, que acabou o bloqueio do Telegram por hora. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por Gerard, Milhomi, Pandemidia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já tinha falado ontem, no nosso vídeo de ontem, que as exigências seriam atendidas, todas elas, porque, na verdade, o que aconteceu é que a maior parte daquelas exigências era impossível de ser atendida. As que eram possíveis de ser atendidas, o Telegram atendeu. As outras, ele deve ter simplesmente enviado um aviso explicando o que não tem. Não tem monetização no Telegram. Não tem como impedir doações para o Alain dos Santos pelo Telegram. O Telegram não tem um mecanismo nativo de doações. Mas, enfim, o que o STF queria, o que o Alexandre de Moraes queria, era justamente fazer esse teste. Ver como é que funcionaria esse tipo de coisa, se o Telegram iria cooperar com a justiça ou não. A ideia dele era esse tipo de coisa. Se o Telegram não cooperasse, o que ele ia fazer, aliás, isso aqui é até dito literalmente pelo pessoal da Globo aqui, o bloqueio do Telegram, a Malu Gaspar está falando aqui que o bloqueio do Telegram é um teste da estratégia do Alexandre de Moraes nas eleições, e que se o Telegram não cedesse, coisa e tal, ele ia manter o bloqueio e ia aprender como é que funciona esse bloqueio. E aí ele explica aqui que a questão da multa, coisa e tal, exatamente como eu falei aqui, na prática não há como fiscalizar todo mundo que baixar um programa para continuar usando o Telegram. Mas é possível, por exemplo, multar políticos e partidos que fizessem isso. Exatamente o que eu falei para vocês. O objetivo deles era, ah, mas se o Bolsonaro continuar usando, ele está violando, então vamos aplicar a multa de 100k. E de novo, como eu expliquei para vocês, essa multa é ilegal, não existe dispositivo legal que permita multar o usuário por usar VPN. Esse negócio de, quando a justiça emite uma ordem para uma pessoa, você não pode multar outras pessoas que tentam acessar aquela entidade. Você pode multar aquela entidade se ela fizer alguma coisa errada. Enfim, é o problema que você tem na internet, porque você não tem como bloquear o acesso de fato. As pessoas continuariam usando o Telegram da mesma forma. O que o Alexandre de Moraes pretendia era justamente bloquear Bolsonaro e mais algumas pessoas ligadas a ele nessa situação. E não pensem que eles não vão fazer isso. Ou seja, como o pessoal está falando aqui, foi um teste deles para ver como é que a coisa funcionava. E agora que ele já tem um ponto de contato com o Telegram, já tem um representante do Telegram no Brasil e coisa e tal, o que vai acontecer na época da eleição? Aquele plano do Alexandre de Moraes e do pessoal da oposição de bloquear Bolsonaro em todas as contas de todas as redes sociais, achando que isso vai fazer com que Bolsonaro perca a eleição, esse tipo de coisa eles podem fazer agora, porque agora eles têm um canal de acesso ao Telegram. Basta eles inventarem uma coisa qualquer da cabeça deles para punir Bolsonaro e proibir ele de acessar as redes sociais. E ponto final. Como eu falei para vocês, isso não vai fazer tanta diferença assim como eles acham que vai fazer. Esse pessoal ainda está com a cabeça da informação centralizada, com aquela visão de que não é o Bolsonaro que é o ponto de onde surgem as informações que vão influenciar os eleitores, quando não é isso. É uma rede descentralizada, tem um monte de gente falando um monte de coisa para outro monte de gente. Então, por mais que você tire o Bolsonaro, tire as principais lideranças, você ainda vai ter muita gente seguindo no mesmo caminho. É um movimento que é justamente imune à censura, porque foi desenhado dessa forma, a internet foi desenhada dessa forma. Enfim, sem dúvida alguma é algo muito ruim esse tipo de coisa, né? Porque, bom, por um lado, você garante que o Telegram vai continuar funcionando. Isso é positivo para as pessoas que usam o Telegram para trabalho, que usam o Telegram para outra coisa, então isso não vai ter mais problema. Agora, o que você tem a garantia agora é que o STF vai ter mais uma ferramenta para bloquear Bolsonaro nas eleições, né? Mais um ponto para atingir ele nesse período. Não vai fazer tanta diferença quanto eles imaginam. Esse pessoal vem falando que não, que o problema da eleição de 2018 foram as fake news e não sei o que lá e não pode ter fake news, mas a gente sabe que não é esse. Primeiro que fake news não faz diferença muito grande. O que faz diferença são as verdades que são contadas na internet, isso que faz diferença. Mas, além disso, como eu falei, não é um ponto central, não são poucos pontos centrais falando que fazem diferença. É a massa falando entre si que faz a diferença na informação descentralizada e distribuída, né? Então, no final das contas, até resultou em algo positivo para Bolsonaro. Com essa confusão toda, o canal dele cresceu significativamente. 70 mil pessoas a mais inscritas no canal do Bolsonaro. Ou seja, falou-se muito de Telegram, muita gente falou sobre o canal do Bolsonaro, um monte de gente entrou lá. Ou seja, no final das contas, efeito Streisand é a coisa mais comum na época da informática, né? Efeito Streisand é isso aí. Acabou ajudando o Bolsonaro neste momento. Ele vai ter mais gente lá no canal dele, né? Mas, como eu disse, não tenham ilusões. Isso foi um teste deles. Sem dúvida alguma foi um teste. Estavam fazendo isso para ver como é que vai fazer, né? Na época da eleição e coisa e tal. Pode esperar que vai vir um ataque muito forte contra Bolsonaro na época das eleições, principalmente agora que o pessoal está caindo na real que Lula não tem chance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.